Música Sou a hora da partida, quando se parte sem vir Sou Deus de despedida, se é só partir ou morrer Dele-te só dizer adeus, por mim não sei dizer Esta saudade do céu e esta ausência de viver Eu venço a dizer adeus, por mim não sei dizer Esta saudade do céu e esta ausência de viver E vivemos de mais nada, se é que mais nada é viver Jogamos ser madrugada, somos dois sem saber E um venço a dizer adeus, por mim não sei dizer Esta saudade do céu e esta ausência de viver Eu venço a dizer adeus, por mim não sei dizer Esta saudade do céu e esta ausência de viver E lá ficamos no cais, no outro lado do rio E adorme de nós sinais, com as mãos cheias de frio Eu venço a dizer adeus, por mim não sei dizer Esta saudade do céu e esta ausência de viver Eu venço a dizer adeus, por mim não sei dizer Esta saudade do céu e esta ausência de viver E o barco a fugir de nós, sem nós fugimos também E o eco da nossa voz, só na ala e a ninguém Eu venço a dizer adeus, por mim não sei dizer Esta saudade do céu e esta ausência de viver Eu venço a dizer adeus, por mim não sei dizer Esta saudade do céu e esta ausência de viver Eu venço a dizer adeus, por mim não sei dizer Eu venço a dizer adeus, por mim não sei dizer